O governo de São Paulo anunciou que todo o Estado paulista vai voltar para a fase mais firme no lockdown, a fase vermelha, e que essas medidas serão específicas entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro, o que determina que neste período funcionarão somente os serviços essenciais e todo o resto do comércio e demais atividades estarão fechados. Nos outros dias fora do período de Natal e Ano Novo, o Estado segue na fase amarela do Plano São Paulo, com exceção da cidade de Presidente Prudente, que ultrapassou 80% da lotação de UTIs e ficará na fase vermelha até o anúncio de uma reclassificação, sendo explicado ainda pelo governo de São Paulo que a decisão foi tomada por ser um momento crítico para o combate à pandemia e que não estamos em momentos de festas e aglomerações, E é em situações assim que se corre o risco de maior descontrole da pandemia, defendendo ainda que o mundo inteiro está aplicando medidas específicas. Também foi solicitado pelo governo do Estado que os municípios do litoral paulista adotem medidas restritivas contra aglomerações de pessoas nas praias, pois segundo a Secretaria de Saúde do Estado, as pessoas entendem que não existe problema na praia por estarem ao ar livre, mas elas se aglomeram embaixo dos guarda-sóis, bebem, riem sem máscara e isso é o cenário de transmissão do vírus, sentindo-se falsamente seguras. Porém, em Barretos foi confirmado pela Prefeitura da cidade que não será editado outro decreto e que neste período estará prevalecendo o decreto municipal em vigor, ou seja, o comércio em Barretos e todas as demais áreas, acesso ao shopping e tudo mais, continua da forma como está. Com os novos prefeitos assumindo os cargos somente no dia 1º de janeiro de 2021, o governo do Estado fará reuniões a partir do dia 4 para a apresentação do Plano São Paulo, o que fez com que a reclassificação do faseamento fosse remarcada do dia 4 para o dia 7 de janeiro.